Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão da Cidade. E hoje estamos na cidade de Iperó. Então, vem com a gente e bora lá passear em Iperó. É isso aí, família. Começando então o nosso vídeo. E seja bem-vindo à cidade de Iperó. E esse vídeo é de número 178. Estamos agora na Igreja Matriz de Santo Antônio, que fica na Rua Santo Antônio 109, no centro. A criação da paróquia se deu em 23 de junho de 1967. Em 6 de janeiro do ano de 2000, Dom José Lamberti, arcebispo metropolitano, entregou esta igreja à comunidade de Iperó. A paróquia pertence à diocese de Sorocaba. E vamos agora ouvir a palavra do Evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Este é o busto em homenagem ao padre Antônio Calixto Martins. Estamos agora na Praça Santo Antônio, ou Praça da Matriz. A praça foi revitalizada e entregue no dia 13 de junho de 2014. Amém. Estamos agora na Rua Santo Antônio, e esta é a Escola Estadual Dr. Gaspar Ricardo Júnior, que fica também na Rua Santo Antônio, número 186, no centro. Continuamos na Rua Santo Antônio. No número 173, fica a Igreja Internacional da Graça de Deus. Música Música Agora vamos passear um pouco pelo centro da cidade, e conhecer as ruas e avenidas. Música 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 E é isso aí família, continuamos aqui na cidade de Peró, E não esqueça, inscreva no canal, Visão da Cidade, dê seu like, compartilhe, Visão da Cidade, não cobro nada para escrever pessoal. Toda semana, um vídeo diferente. Música 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 Esse bonito prédio, que fica na Rua Raul Benedito Gazelle, número 45, é onde funciona a Câmara Municipal, da cidade de Peró. Música 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 A população da cidade, em 2020, era de 37.964 habitantes, segundo o IBGE. Música 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 Este é o novo prédio da Policlínica Municipal de Peró, que foi inaugurado em janeiro, e fica na Rua Mário José Soares, Jardim Santa Cruz. Música Música A fundação da cidade de Peró se deu no dia 21 de março de 1965, Portanto, Portanto, em 2024, Iperó completou 59 anos. E vamos agora aproveitar para mandar um abraço lá para o Carlos, também para o Yuri, para o Fernando, para o Josias, e também para o Michel, são nossos inscritos lá da cidade de Iperó. Música De Iperó a São Paulo, São cerca de 116 quilômetros. Música 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 I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Quem nasce ou mora na cidade de Iperó deve ser chamado Iperoense Way back a year ago Música 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 Por volta de 1891 e 1900 Samuel Domingues Samuel Domingues Instala-se na região Que hoje é conhecida como Várzea Praticamente ao mesmo tempo Que Porfírio de Almeida E Rita Mota Que foram os fundadores Da cidade de Iperó Música 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 Iperó é o nome de um rio que limita o município. A versão oficial diz que Iperó significa águas profundas e revoltas. É isso aí família, continuamos aí na cidade de Iperó e quero aproveitar para mandar um abraço para todos os moradores da cidade de Iperó que nos receberam tão bem. É isso aí Irene, muito obrigado para todos os moradores então aí da cidade de Iperó. E aí 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 Visão da Cidade, dê seu like, compartilhe Visão da Cidade. Não cobro nada para escrever no canal, pessoal. E olha aí, toda semana um vídeo diferente, pessoal, uma cidade diferente. Quem sabe, né? Você assiste o nosso vídeo e depois vocês vão fazer o passeio aí na cidade. E esta é a Secretaria de Saúde da Cidade de Perô. O Santo Padroeiro da Cidade de Perô é Santo Antônio. E Perô fica distante de Sorocaba, cerca de 25 quilômetros. E Perô situa-se na região metropolitana de Sorocaba. Música Esta praça leva o nome do ex-presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Música O ex-presidente nasceu no dia 4 de dezembro de 1905. Em Bagé, Rio Grande do Sul. E faleceu no dia 9 de outubro de 1985, no Rio de Janeiro. Música E este é o busto em homenagem ao ex-presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Música 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 E por aqui nós vamos encerrando o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí a cidade de Perô. Que Deus ilumine a todos e esperemos vocês no próximo vídeo. Fui! Música 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 Música